É Sérgio Cruvi Era tanta saudade é pra matar Eu fiquei até doente, eu fiquei até doente, menina Se eu não matar saudade é deixar estar Saudade mata a gente, saudade mata a gente, menina Quis saber o que é o desejo De onde ele vem, fui até o centro da terra E é mais além, procurei uma saída O amor não tem, estava ficando louco, louco, louco De querer bem, e chegar até o limite De uma paixão baldear o oceano Encontrar o sal da vida E a solidão esgotar o apetite Todo o apetite do coração É Jumileu o Filho? Mas voltou a saudade é pra ficar Ai eu encarei de frente, ai eu encarei de frente, menina Se eu não mato a saudade é deixar estar Saudade engole a gente, saudade mata a gente, menina Quis saber o que é o desejo De onde ele vem, fui até o centro da terra E é mais além, procurei uma saída O amor não tem, estava ficando louco, louco, louco De querer bem, e chegar até o limite De uma paixão baldear o oceano Com a minha mão Encontrar o sal da vida E a solidão esgotar o apetite Todo o apetite do coração Ai amor, miragem minha Minha linha do horizonte É monte atrás de monte, é monte A ponte nunca mais que seca A saudade ainda sou poço Aquele poço não tem fundo É mundo e dentro, é mundo e dentro É mundo e dentro, é mundo e dentro É o mundo que me leva Só delícias, hein? Essa banda é o máximo mesmo É um presente poder fazer um som com eles É um presente poder fazer um som com eles